Praia de mar, como a gente ali, como a gente sem bar, caralho de criança, muda de tempo, é assim que eu me sinto, porque do seu amor, porque da minha questão, eu me deixo, como viver na minha vida, eu deixo o seu som, vou dar mais pra cima, não posso ir pra quem está ali, não posso ir pra mim, não posso ir pra mim, não posso ir pra mim, não posso ir pra quem está ali, não posso ir pra mim, 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 não posso ir pra mim.